Estou perdendo a cabeça por você Confesso que não consigo entender Será que neste olhar tão lindo tem feitiço? Meu Deus do céu, o que será que é isso? Eu tenho medo de enlouquecer Já não consigo controlar meu coração E não tem força pra frear esta paixão Será que eu devo me perder nesse perigo? O que será que você quer comigo? O seu olhar é pura tentação Eu morro de desejo por você Eu faço qualquer coisa pra te ver Dormindo, acordado, sonhos para o seu lado Vivendo loucuras O seu sorriso tem um não sei o que Que me confunde a sanha ao meu querer Se a gente se tocar o fogo vai pegar E ninguém segura Já não consigo controlar meu coração E não tem força pra frear esta paixão Será que eu devo me perder nesse perigo? O que será que você quer comigo? O seu olhar é pura tentação Eu morro de desejo por você Eu faço qualquer coisa pra te ver Dormindo, acordado, sonhos para o seu lado Vivendo loucuras O seu sorriso tem um não sei o que Que me confunde a sanha ao meu querer Se a gente se tocar o fogo vai pegar Se a gente se tocar o fogo vai pegar E ninguém segura Se a gente se tocar o fogo vai pegar E ninguém segura Eu morro de desejo por você Eu faço qualquer coisa pra te ver Dormindo, acordado, sonhos para o seu lado Vivendo loucuras O seu sorriso tem um não sei o que Que me confunde a sanha ao meu querer